O meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que o tempo não passa Só, vem aqui Porque só, tô no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu tô no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Yeah Yeah Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão!